Projetos e indicações apresentados na última reunião da Câmara de Vereadores, do vereador Antônio Marcos Esteves, indicações sobre a possibilidade do setor competente da Prefeitura disponibilizar um veículo com mais lugares para transportar estudantes do bairro rural Serra para a escola municipal Lídio José Marques, como também aquisição de materiais de limpeza, higiene e recolhimento de utensílios como cadeiras, panelas, que se encontram na escola sem utilidade. O vereador Pão de Queijo comentou na reunião de um boato na cidade sobre o envolvimento do seu nome com a saída do paro com o padre Ronaldo da paróquia Nossa Senhora do Carmo. Essa semana eu fui procurado por duas pessoas que falaram que meu nome estava sendo citado, que eu também tinha articulado a saída do padre Ronaldo da cidade. Primeiro, deixar bem claro à população que eu jamais faria isso com o maior inimigo meu, se eu tivesse. E segundo dizer que o padre Ronaldo vinha prestando um belo trabalho na igreja matriz de Carmo Delclaro, substituindo o nosso querido padre Mário. É uma pessoa bondosa, uma pessoa que vinha trabalhando e prosperando a igreja, com essas obras aí do telhado da igreja. Estava fazendo um bom trabalho na igreja, não tenho nada a ver com isso. O padre é uma pessoa que eu admiro, que eu gosto dele, somos amigos. Mas, para deixar bem claro à população, que não tem nada a ver. Se tivesse alguma coisa, eu seria o primeiro a levantar o dedo e afirmar que eu tinha feito alguma coisa. E o que me estranha, o que me causa estranheza, é que um simples vereador fazer isso também é demais. Então, que o padre seja muito feliz nessa nova empreitada e que esse padre que está chegando no nosso município também tenha sucesso aqui em Carmo Delclaro. E que seja bem acolhido também pela população carmelitana. O presidente da Câmara, João Carlos Ferreira Costa Júnior, apresentou um projeto de decreto legislativo que concede título de honra ao mérito ao padre José Ronaldo Rocha. Projeto esse que teve o apoio total do vereador Juliano Alves da Silva. Realmente, esse título, eu acho que veio em boa hora. É um título que eu pensei, é uma forma de estar agradecendo tudo aquilo que o padre Ronaldo fez em frente da paróquia Nossa Senhora do Carmo, fez para a população de Carmo do Rio Claro e mostra a sua capacidade como líder, como representante do povo, representante legal de Deus, que eu tenho certeza que mesmo com dúvidas sobre o respeito da sua saída de Carmo do Rio Claro, ele deixou um legado muito grande que estenderá aqui por muitos anos. O funcionamento do posto de atendimento do INSS também foi assunto levantado pelo vereador João Carlos. Esse requerimento se trata de uma reclamação com quais alguns pacientes, quando estiveram presentes ao laboratório Hermosul no período da manhã para fazer coleta de material para exame, o laboratório se negou a estar coletando esse material, justificando que o município não havia pago os exames para eles. Estavam em atraso com esse laboratório, então por isso eles estavam se negando a prestar o serviço para a prefeitura. Independente disso, eu acho um ato meio covarde até, porque esse pessoal fica em jejum a maioria, muitos se tratam de idosos, então eu acho que ele teria que tratar dessa forma de uma maneira mais respeitosa, que apesar de tudo essas pessoas não são os responsáveis por isso. Eles estão usando um serviço que é prestado, um serviço público. Então devido a isso eu vou pedir aos setores competentes e aos responsáveis que expliquem isso daí, que fique dialético, que não aconteça mais isso, que a população não pode sofrer. Carlos Henrique Villela, como exerce o cargo de engenheiro, explicou em plenário o intuito do projeto de lei da prefeitura, que desafeta e incorpora os bens dominicais e alienação de imóvel rural. Há muitos anos a prefeitura tinha muitas escolas espalhadas por todo o município, pequenas escolas, e essas escolas estão desativadas, estão geralmente junto com algumas fazendas, e essas escolas estão abandonadas, estão muito sujas, estão com matos, a prefeitura não tem disponibilidade para cuidar de todas essas escolas. Então, como houve já há tempos atrás, e agora está acontecendo, a prefeitura está devolvendo ela, vendendo ela para o proprietário, para o dono da fazenda, que essa escritura, estando junto com a fazenda, traz muitos problemas para os proprietários. Então a prefeitura está com isso, arrumando a situação dela e do fazendeiro que tem essas escolas dentro, porque essas escolas hoje, em vez de ajudar, atrapalham o desenvolvimento do município. Na noite também foi apresentado o requerimento do Edil João Carlos Ferreira, que busca informações sobre a falta de iluminação no campo da Praça de Esportes, e se existe previsão orçamentária para a solução do problema.